E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Antes de falar qualquer coisa, dê um like nesse vídeo, valorize o seu e o nosso trabalho, porque nós aqui fazemos um trabalho que é o seu também. Manoel da Luz Drummond, aqui é a altura do número 826 e começa aqui a rua Frutos de Maio. E aí, essa área aqui de Vila Bela é toda bonitinha e a partir desse ponto é o abandono, é o descaso, somos tratados como lixo. Vou te mostrar pela oitava, nona, décima, N vezes, de novo, a rua Frutos de Maio, que já tem até pedido para o Ministério Público para verificar, já estão aí correndo atrás, mas o fato é, até agora a Prefeitura não fez nada. E lembre-se, vereador não faz obra, quem faz é o prefeito. Rua Frutos de Maio, tá aí, ó, início. Logo no início você vai ver uma situação interessantíssima. Aqui começa o asfalto, tá? E aqui acaba o asfalto e começam os buracos, tá aí, ó. Logo de cara, eu tô aqui logo no início, número 1, olha o buraco que tá aqui, ó. E olha, mais buracos. Não há nada ruim que não possa ficar pior. Vamos lá, rapaz. Rua Frutos de Maio, buracos, buracos, buracos. E ali o pessoal da UBS, aqui da região, ó. Aqui o abandono, tudo bom? Aqui o abandono é geral. E esse pessoal faz a parte deles, hein? Quem não faz? É, a Prefeitura. Olha aí. Vou mostrar pra você até o final dessa rua e esse vídeo vai ser completo para a Prefeitura e de novo para o Ministério Público. Vamos lá, rapaz. Eita, o UBS vira-pela, rapaz. Rua Frutos de Maio. Olá, mano. Bom tempo certo, hein? Olha só o carro como o carro balança, mano. Buracos, buracos e mais buracos. Para quem é uma lombada numa rua cheia de buracos aqui, ó. Eita, maravilha. Uma lombada aqui, ó. Lá em cima, a Rua Piramiri, nós conseguimos a efetividade, mas aqui ainda não conseguimos nada. E vale dizer que aqui tem água, tem esgoto e tem, né? Luz e telefone, mas não tem a Prefeitura. Cadê a calçada? Olha, mais buraco, mais buraco, mais buraco. Olha, olha como é que o carro anda. Ei, rapaz, tá cruel, hein? Olha só, buraqueira que é isso aqui, mano. Agora eu vou mostrar para você a outra parte ali, ó. Onde, aqui, a parte da próxima viela. Aqui já tem luz, tem água, mas não tem esgoto. Por causa de quê? Por causa da moradia aqui, que é irregular. Mas isso não justifica, porque aqui tem mais de 30 anos, esse bairro. 30 anos, ninguém vai sair. Então, a Prefeitura tem que fazer. E a Sabestra não faz aqui, porque tem um problema aqui de, né? De não fazer. Ou seja, aqui é um local onde não está irregular ainda, mas já é irregular pelo menos 30 anos. Isso aí, ó. Mais buraco. Conseguimos aqui, nesse ponto, tá? A questão de 5, 6 anos atrás, que fizesse a Prefeitura, que fizesse essa aqui, ó. A parte de água, que aqui o cocô ia para lá e para cá. Tá aí, ó. Olha só, uma lombada e logo depois, buraco, ó, olha, buraco, eita, buraco. E aí, ó. Frutos demais, rapaz. Aqui o abandono é geral. Quando chove aqui, não precisa nem falar o que acontece, né? Aí, ó. Repara aqui, aqui, ó. Tem poste. Tem luz. Aqui dizem por ser irregular, a Prefeitura não entra. Ah, não entra? Olha lá a iluminação pública. De quem que é a responsabilidade da iluminação pública? É da Prefeitura, mano. Prefeitura. A Prefeitura entrou. E exatamente nesse ponto aqui, tem uma questão de esgoto a céu aberto. Tá? Vamos aí continuar para você ver. E aqui é o final da oficina. Não, eu vou até o final dela para você ver aonde que é. A Frutos de Maio continua. E eu vou até lá embaixo, ó. Frutos de Maio. Aqui, ó. Vou mostrar para você o jogo completo até o final dessa rua. Puxi, Maria. Aí, ó. Olha só. A lombada. Puxi, Maria. E ali, o final da Rua Frutos de Maio. Hum, cruel, hein? Cruel. A Frutos de Maio, ela vai terminar aqui? Exatamente aqui na Avenida Zapopemba. Hum, passa pela doutora Rio Claro aí, ó. Olha só, rapaz. Olha só. Que coisa, hein? Cruel, hein? Cruel. Tá? E aqui sai a Rua Frutos de Maio. Fiz o jogo completo, cara. Fiz o jogo completo, cara. Jogo completo. Aí, ó. Aí, ó. Aqui. A gente sabe que essa aqui ainda é a Frutos de Maio. É fato. É retrato. É registro. E ela sai aonde? Ali, ó. Eita. Eita. Ela sai aqui na rua, na Avenida e cheia de buraco. Eita, eita, eita. Aqui ela acaba como uma vielinha. Ela acaba aqui na Avenida Zapopemba. Fizeram recentemente aqui, ó. O recapiamento dessa via. Mas olha ali o lixo que tá ali, rapaz. A gente saiu aqui na altura do 17.577 da Avenida Zapopemba. Cidadão. Vereador. Não. Faz obras. Vereador, assim como você e eu, cobra o prefeito. Existe vereador da situação e o vereador da oposição. O da oposição ele vai cobrar realmente o prefeito. E o da situação também vai cobrar o prefeito. Só que da situação eles ganham. Se o prefeito vai poder fazer o trabalho. Para fazer o que o prefeito quer. Mas quem faz obras é o prefeito. Então o vereador, assim como você e eu, apenas cobra. Esse vídeo é um ofício. O vereador não faz obra, cara. Não faz. Não cai a neta. Não faz. Depende de você, de mim. Depende de nós. Mudar a cara. Onde nós vivemos. Valoriza esse vídeo. Dê um like aí e faça o TCP. Porque esse vídeo é um ofício ao Ministério Público e, de novo, à subprefeitura. E a prefeitura também. Pô, tudo de maio, mano?